O sapo não lava o pé no lava praígenaka ala mara-la-lá-la-la-ga na lava pa-pa-pa anaka manska-shala eleve 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 peque-enake eleve ele le 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 ke eleve pe penez ke cexeh le E li li bi li kie pi li lim li 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 pi 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 Gini, gini, esqueci li Ah! Uh! 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 Um sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé Que cheirinho, mas que chulé Eu tirei um dó da minha viola, da minha viola eu tirei um dó Dormir é muito bom, é muito bom Dormir é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Agora vocês, minhas crianças, vamos aprender as notas musicais Do, re, mi, faça o S Eu tirei o ré da minha viola, da minha viola eu tirei o ré Rezar é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei o ré da minha viola, da minha viola eu tirei o ré Mingau é muito bom, é muito bom Mingau é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom Eu tirei o far da minha viola Falar é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom Camarada é bom, é bom, é bom Eu tirei o sol da minha viola Da minha viola eu tirei o sol Sorrir é muito bom, é muito bom Eu tirei o lar da minha viola Da minha viola eu tirei o lar Laranja é muito bom, é muito bom Laranja é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada É bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada É bom, é bom, é bom Eu tirei o si da minha viola Da minha viola eu tirei o si Silêncio é muito bom, é muito bom Sim, é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto